Agora está, parece que já há autorização para os dois pilotos irem para a água Me lembro com o colete vermelho, campeão do mundo em título O americano da Califórnia, Mark Gomes E já está na água também, com o colete verde, o britânico, Daniel Foy É a dupla que irá fechar o primeiro dia da primeira ronda do Mundial da Solidariedade aqui em Nazaré Estaremos aqui até o próximo domingo Amanhã não se esqueçam a partir das 8h30 da manhã Agora está a assinar o sumário, 5 minutos a contar, espera-se apenas queimar a juve Ondas precisam separar desse espetáculo Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao 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 primeiro quelques Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri